O Rafael da Sociedade Esportiva e Garra foi o artilheiro da Copa Aliança Sub-11 com 4 gols. Rafael, fala aí pra gente como é ser artilheiro de uma competição como essa. A sensação é muito boa de ser artilheiro. O clube foi visto, mas não tem seus campeonatos, tem vários. Abaixar a cabeça que talvez para esse campeonato nós vamos ser campeão. Tá, e portanto falamos com Rafael, artilheiro da Copa Aliança Sub-11 com 4 gols. Reinaldo Barros Torres para a TV Tribuna do Nordeste.